Vou partir pra tropa, se chama nóis brota E o squad é foda, só capa de crota Só duas e velha na mão dos play Embora no chavo zerar um game Me peço que eu azeitei um skate Corre que tu vai deitar também Olha esse boot Tentei mais um Tima dão, mas eu sei que é boot Só falta um Correu porque tá jogando boot Vem pro x1, quem passa aí quer sucesso Vem no passinho do boneco Junta tua família, é hora de apelar Já falei, tropinha com a gente não dá Bota pra cima, bota pro ar Bota pra cima, bota pro ar Joga a rajada, yeah, yeah Bota pra cima, bota pro ar Joga a rajada, yeah, yeah Bota pra cima, bota pro ar Joga a rajada, yeah, yeah Joga a rajada, rajada de cor Joga a rajada, yeah, yeah Joga a rajada, yeah, yeah Vou partir pra tropa, se chama nóis brota E o squad é foda, só capa de crota Só duas e velha na mão dos play Embora no chavo zerar um game Vem pro x1, quem passa aí quer sucesso Vem no passinho do boneco Yeah, yeah Junta tua família, é hora de apelar Já falei, tropinha com a gente não dá